... o o o o o o o o o E vamos fazer isso. Aí sim, vamos fazer isso. Aqui você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso. O que é isso? É isso aí, eu tenho que ir lá. Eu vou lá, e eu vou lá. Não, não. Eu vou lá. Eu vou lá, e eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. O que é isso?